TV Moca apresenta Jornal da Moca News Oferecimento São Cristóvão Saúde Sua vida em movimento Colégio São Judas Tadeu Sacada Petissaria Aqua Academia Santos Salone Olá, bem-vindos ao Jornal da Moca News Na noite de 7 de abril, Dia Mundial da Saúde A sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo Veio até a sede do Grupo São Cristóvão Saúde Aqui na Moca Para homenagear o Grupo São Cristóvão E seu senhor presidente Valdir Pereira Ventura Com as duas maiores honrarias Dadas às pessoas físicas E empresas na cidade de São Paulo Vamos ver como foi Na noite de 7 de abril, Dia Mundial da Saúde A sessão solene da Câmara Municipal de São Paulo Veio até o Instituto IEP e Dona Sica Através de sua vice-presidente A vereadora Ruth Costa Para homenagear o Grupo São Cristóvão Saúde Com a salva de prata E homenagear o senhor presidente Valdir Pereira Ventura Com a medalha Anchieta Que são as duas maiores honrarias Dadas a pessoas físicas e empresas Na cidade de São Paulo Ao início da noite A vereadora foi recebida pelo senhor presidente Valdir Pereira Ventura E de mais autoridades E todos foram direcionados para o auditório do Instituto Para a realização da cerimônia O cerimonial foi realizado por Rogério Medeiros Do Grupo São Cristóvão Saúde Que em seguida deu a palavra à vereadora Que explicou a importância das homenagens da noite Na sequência Foi chamada ao palco a diretora do Jornal da Moca A jornalista Marcele Costa Para entregar em conjunto as homenagens ao presidente do grupo Após receber as homenagens O engenheiro Valdir Pereira Ventura Fez seu agradecimento a todos Em especial aos colaboradores do grupo Encerrou a solenidade E convidou a todos para um coquetel Estamos aqui com a vereadora Ruti Costa Proponente da sessão Aqui da entrega dessas honrarias As mais importantes da Câmara Municipal de São Paulo Para o grupo São Cristóvão Saúde E também para o Valdir Pereira Ventura Que é o senhor presidente Que está à frente da gestão Do São Cristóvão Saúde Como vai fazer essa homenagem hoje E na data muito importante Que é o Dia Mundial da Saúde Eu fico honrada em representar a minha cidade A Câmara Municipal, 55 vereadores Na pessoa do presidente Milton Leite E vir aqui hoje, Valdir Entregar essa justa homenagem a você E também ao grupo São Cristóvão Que tem tido um impacto social na área Aqui no entorno dessa instituição Como ele tem mudado a cara desse pedaço da cidade Às vezes é preciso que se homenageie A gente tem que realmente honrar Aqueles que fazem na cidade Eu digo que a cidade de São Paulo Ela carece de homens bons Que tenham coragem e vontade de mudar A realidade das pessoas E você é uma dessas pessoas Tem mudado a realidade das pessoas Quem passa por essa instituição Sempre é abençoado Pela instituição e pelas tuas mãos Então a Bíblia tem um versículo que diz A quem honra, honra E hoje eu vim fazer a devida honra a você Porque você merece Muito linda essas palavras, não, Valdir? Primeiro, mas que merecida a homenagem, não é mesmo? E assim, se não fosse merecida Não teria sido aprovada na Câmara Que depende de outros vereadores Por unanimidade foi aprovada Como é receber hoje uma data tão especial Também de Mundial da Saúde, não é, Valdir? Não podia ser melhor É verdade, é Essa data foi muito planejada, não é verdade? Porque a gente está muito feliz A gente quer agradecer aí O Jornal da Moca Pela recomendação Agradecemos aos vereadores Que apoiaram A doutora Ruth Eu pouco conhecia a Ruth Mas eu comecei a entender um pouquinho Da filosofia de trabalho dela Então a gente só pode agradecer Dessa pessoa maravilhosa Porque a gente às vezes pensa Que a política Não é aquela coisa maravilhosa E aí a gente se engana Quando a gente começa a conhecer as pessoas Então, tive a oportunidade de conhecer Através de vocês A Ruth, a Costa Que a gente realmente fica muito feliz Essas homenagens que ela nos prestou Ela vai ficar guardada na memória De milhares de pessoas Que vão passar por essa instituição Que vai ficar em evidência no nosso memorial Eu também comentamos agora há pouco, não é, Ruth? Que quantas milhares de pessoas passaram aqui Nessa instituição Nesses 110 anos de existência Deram a vida a isso E aí tem aqueles homens de brilho De retidão Que graças a Deus eu tive a oportunidade De aprender com eles Foi com meu avô e com meu pai Pessoas retas, comprometidas E aqui eu estou tentando Seguir os passos deles E se eu sair Sair do nosso Da linha Eles vão me puxar a orelha Você entende? Mas De coração Muito obrigado Obrigado aos seus vereadores também Estamos com a Abner Hoje representada na Superprefeitura Mota É isso aí, Marcelo Está nesse evento Esse marco histórico Para nós aqui Deixar aqui o meu abraço Alvadir Ventura Deus abençoe sua vida Obrigado aí pelo carinho E parabéns pelo excelente trabalho Que vem desenvolvendo aqui na Mota Muito obrigado Pois é, eu vim aqui prestigiar Essa linda solenidade Justa homenagem O grupo São Cristóvão Eu estou muito contente Por estar representando aqui nesse momento Estou aqui em nome dos Juventus Para homenagear o Valdir Por esse recebimento da medalha Anchieta E dizer que o Juventus Sempre está junto ao São Cristóvão Porque somos irmãos de sangue Estaremos sempre juntos Homenageando E agradecendo o que o São Cristóvão Tem feito pela Mota Verdade, né? É uma honra para a gente ser convidado Para um evento como esse Homenagem ao grupo São Cristóvão E ao Valdir Nunca é demais Por tudo que eles fazem Pela nossa região Então, Valdir Família São Cristóvão Parabéns pelo evento Merecido É, parabéns para o São Cristóvão Parabéns para o Valdir É, para essa homenagem aí Recebida pela Câmara Municipal de São Paulo Aqui na TV Moca É um prazer estar falando com vocês É, não é qualquer empresa E não é qualquer empresário Que recebe duas honrarias Da Câmara Municipal de São Paulo Mas isso é a competência É, a visão do Valdir, né? Que foge um pouco da parte empresarial Ele tem um olhar social Então, só nos enche de orgulho O Valdir com esse trabalho Que vem fazendo à frente Do grupo São Cristóvão E a gente aqui Como um grande parceiro do Valdir A gente já vira fã do Valdir, né? A gente está aqui em todos os eventos E principalmente prestigiando agora Essa honraria que o Valdir E o grupo São Cristóvão conquistava Estamos com o Sérgio Matroni Da Sociedade Amigos da Moca A Sã, tradicional aqui no bairro A mais antiga associação de bairro da Moca E também ele está representando nesse ato O vereador Adilson Amadeu, é isso? Sim, a Sociedade Amigos da Moca Tem 54 anos Foi a primeira sociedade aqui do bairro da Moca E o primeiro presidente foi o professor Alberto Mesquita de Camargo Que fundou a Universidade de São Judas E também representando o vereador Adilson Amadeu Com o qual eu trabalho Nesse evento maravilhoso Mais do que merecido Para o Valdir Ventura Que é o presidente aqui do Conselho do Hospital São Cristóvão É o seu, né? Seu E está fazendo um excelente trabalho aqui na região Com essa empresa maravilhosa Da área da saúde A gente fica muito feliz Dessa homenagem ao Valdir Uma pessoa muito especial Muito querida E parabéns ao Grupo São Cristóvão Muito contente estar aqui compartilhando Essa alegria com o Valdir Muito querido para a gente Meus parabéns E quero deixar registrado O nosso parabéns para o Valdir Eu acho que cada homenagem Cada conquista dele É super merecido, né? É verdade A gente tem uma gratidão muito grande E um reconhecimento muito grande Por tudo que ele faz, né? A gente conheceu o Valdir Talvez um pouco depois que ele tinha assumido E acompanhando o São Cristóvão A evolução disso Tem que homenagear muito esse homem, né? Muito Ele ajuda demais Não só a Moca, a Zona Leste A cidade toda Eu acho que é muito legal E toda homenagem é pouco para ele Eu parabenizo o Grupo São Cristóvão Saúde Porque ele vem fazendo acontecer Na questão da saúde no bairro, né? Toda a comunidade fazendo, ajudando, contribuindo Isso eu só tenho a dizer parabéns Ao Grupo São Cristóvão Saúde E também parabéns ao Valdir Porque ele, como o senhor do Grupo São Cristóvão Saúde Faz acontecer, realmente, né? Ele está envolvido com as comunidades Envolvido com as empresas Com os negócios, com tudo E isso vem trazendo mais essa homenagem a ele É merecida E eu acredito que ele vai ter muitas homenagens à frente Porque pelo trabalho que ele realiza Pelo trabalho que vem sendo feito Eu só tenho a dizer Parabéns ao Grupo São Cristóvão Saúde Parabéns, Valdir Ventura Véga Parabéns ao Grupo São Cristóvão Saúde Parabéns ao Valdir Ventura Que vem realizando muitos trabalhos na comunidade Principal Exatamente, essa medalha As duas, né? São importantes O Anchieta é uma medalha paulista, paulistana, né? E realmente o nosso senhor, o presidente, o senhor Valdir Ele é um exemplo para todos nós, né? Incansável Uma pessoa que realmente está fazendo uma construção Não só para nós aqui da Moca, né? Mas para toda a cidade de São Paulo, né? Então, é merecido E a gente tem que estar aqui mesmo Para prestigiar esse momento Perfeito Boa noite para todos É um prazer estar aqui Ou seja, nosso patrocinador moro Eu sou pelo Juventus, tá? E parabéns pela medalha Anchieta Que o Valdir está recebendo E o Grupo São Cristóvão também O Valdir é o presidente do Conselho Da diretoria Da maternidade de São Cristóvão Eu sou vice-presidente do Conselho Vejo no Valdir Tudo bem? Vejo no Valdir uma pessoa maravilhosa Que se preparou através de experiências Por onde trabalhou e passou E hoje nós do São Cristóvão Temos a oportunidade E a tranquilidade de ter um profissional Maravilhoso Criando as oportunidades E trazendo o São Cristóvão Para o que ele hoje representa E desta homenagem de hoje Merecidamente ele vai ter Eu diria a gratidão De São Paulo Pelo que ele faz pela comunidade Então ele participa De diversas atividades Em diversas áreas E eu acho que é um exemplo Para que nós E muitos Possamos também fazer isso Então a Câmara Municipal de São Paulo Vê a oportunidade Na pessoa do Valdir Mostrar que vale a pena participar Vale a pena ser bom Parabéns à Câmara Pela oportunidade E parabéns ao Valdir Nos representando E merecidamente Sendo homenageado nesta noite E aí E aí E aí E aí E aí Parabéns ao Grupo São Cristóvão Saúde, ao Sr. Presidente Valdir Pereira Aventura e toda a sua equipe. Vocês merecem essas e muitas outras homenagens. Esse foi o Jornal da Moaca News. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri